Aqui vos fala o vereador por capivari, Juan Henrique. Inicio cumprimentando a presidência, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadoras, vereadores, público que se faz presente, imprensa e a você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Em nome do Armandinho Bresciani e do Rodrigo Jacaré, inicio os trabalhos na tribuna nesse ano de 2022. Gostaria de iniciar agradecendo o nosso deputado estadual, Rogério Nogueira, pela grande ajuda a capivari. O vereador Vinícius e eu entramos em contato com o deputado Rogério, com o prefeito Gaspar, em Indaiatuba, e fizeram lá uma arrecadação de itens de higiene e limpeza, no qual trouxeram um caminhão de itens de limpeza e higiene para a nossa cidade. Deputado Rogério Nogueira, deputado que ajuda muito capivari, ajuda muito nessa região, obrigado, obrigado à prefeitura de Indaiatuba por todo o apoio. Gostaria de destacar o trabalho do Poder Executivo frente a essas enchentes que aconteceu na semana passada. Foi uma cena lamentável para a capivari, uma enchente que veio muito rápido, fazia muito tempo que não dava uma enchente dessa. acompanhei de perto o trabalho do prefeito Vitor, no qual está de parabéns pelo incansável trabalho. Temos que reconhecer isso, virando noite, virando madrugada, os secretários de plantão, isso é plausível. Parabenizo a Defesa Civil, o Trânsito, a Secretaria de Segurança, o CCZ, a Secretaria de Educação, aos voluntários, aos funcionários públicos, às pessoas que se doaram, agradecer o povo de Capivari pela solidariedade que levou as suas doações. Parabéns a todos. Foi um trabalho incansável, tenho aqui o meu reconhecimento, os meus aplausos. gostaria também de ressaltar a indicação protocolada nessa casa do vereador José Campos Pacheco e minha, no qual pedimos ao Poder Executivo que conceda um auxílio financeiro às famílias atingidas. A enchente é um pedido de nós, vereadores, Pacheco e Juan, no qual foi lida na sessão de hoje e vai ser entregue para o Poder Executivo analisar esse pedido. Gostaria também de agradecer a revitalização feita no bairro Pagoto, no qual dois vereadores aqui nessa casa fizeram o pedido, vereador José Pacheco e vereador Juan Henrique, pedimos no gabinete do prefeito e também protocolo meu registrado na Câmara Municipal, no dia 24 de fevereiro de 2021. Agradeço à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ao Poder Executivo, ao prefeito, ao vice-prefeito, que atendeu o pedido de nós dois, vereadores, Pacheco e Juan, sobre melhorias no bairro Pagoto. Gostaria também de pedir melhorias, fui procurado na sexta-feira por moradores do Ribeirão, o Antônio Benjamin Jacovelli, no mapa da rua Barão de Macau, por melhorias nessa rua. Já fiz o pedido à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e reforço aqui na tribuna para dar uma atenção a essa via no bairro Ribeirão. Agradeço também o serviço de tapa-buraco feito no bairro Santo Antônio. A via iniciada algumas semanas atrás, foi paralisada, foi retomado há duas semanas atrás, durante o recesso e em breve será continuado esse serviço resolvendo o problema da malha asfáltica lá no Santo Antônio. O ideal seria o asfalto, mas no momento o que está na possibilidade orçamentária é o tapa-buraco. Foi feita uma boa parte e vai continuar sendo feito no bairro Santo Antônio. Juntamente ao vereador Vinícius estive presente fiscalizando o CCZ durante o recesso. Gostaria de parabenizar os profissionais do local. O local estava limpo, tinha ração de boa qualidade, tinha medicamentos no estoque, mas eu acredito que precisa de algumas melhorias lá no CCZ. O prédio, na minha convicção, é mal estruturado, meio desorganizado, precisaria de um novo espaço para o CCZ. Eu tenho passado algumas demandas, inclusive hoje passei, muito bem atendido pela Ângela sempre, só que o CCZ só aceita animal em situação de doença e tem muitos animais abandonados em rua. Eu já fiz até requerimento para questionar qual é o procedimento que o munícipe deve fazer quando encontra um animal abandonado. E no CCZ infelizmente não dá para levar porque são animais que estão com doença. Mas precisaria de um caminho para esses animais abandonados na cidade. Eu acho que já passou da hora de acontecer isso. Precisa, como o Tiago falou, de um novo contato lá para o CCZ, criar um WhatsApp, facilitar para pessoas. Precisa desburocratizar o serviço público. Muitas coisas tem que mandar e-mail, tem que... É uma burocracia sem tamanho. Poderia ter num site lá os botãozinhos. CCZ, protocolo disso, protocolo daquilo, já faz. De uma maneira mais simples, mais didática. e eu peço essa atenção ao CCZ. Peço também um centro de bem-estar animal na cidade. Se possível, planejar isso. Seria muito interessante porque se não pode levar lá, tem que ter um caminho para os animais que estão abandonados. Precisa fazer o controle populacional. Um cadastro dos cães, dos gatos, dos cães da cidade. Peço também aqui a reforma completa do ginásio de esportes Ronaldo Zaidan Pellegrini. Está muito feio o ginásio, está muito feio. Aquela entrada precisa ser acimentada, precisa de uma pintura, precisa colocar grade ao redor, precisa também da questão de iluminação. Então, eu peço para que nesse mandato, se possível, colocar, não medir os forços para resolvermos o problema lá do ginásio de esportes. É um ponto central, tem que ser mais bem cuidado. Gostaria de parabenizar o vereador José Pacheco pela homenagem ao padre Adalto. Estive ontem na missa de encerramento, foi muito bonita, Inês, a missa, muito bonita. o Ademar fez um discurso, bastante pessoas lá discursaram, o Caio Henrique de Almeida. Foi emocionante, dez anos do padre Adalto aqui em Capivari. Realmente fez uma gestão de tirar o chapéu da paróquia, reformou toda a paróquia, fez o jardim em volta, fez toda a revitalização, urbanização, comprou terreno em área periférica, já com uma visão futurista daqui 15, 20, 30 anos. Deu uma atenção lá no Santa Rita do Trevo. Então, parabéns, padre Adalto. Fica aqui a gratidão pelo trabalho realizado na paróquia. E boas-vindas ao nosso novo padre. Parabenizo o Tiago pela homenagem, ao Giovanni. Parabéns, nobre vereador. e estarei protocolando algumas indicações no qual falei aqui, principalmente a respeito do Ronaldão. Eu ia enviar para lá na semana passada, mas devido à correria da enchente, acabei não enviando, mas já estão prontas. Estarei enviando amanhã. agradeço novamente. Essa semana foi muito difícil, retomo ao assunto da enchente agora. Foi muito difícil, estive com o prefeito Vitor, viramos algumas madrugadas, estivemos lá na Vila Balã, na retiragem de imóveis. O prefeito não parou um minuto. Isso tem que ressaltar. Parabéns ao prefeito Vitor, a todas as secretarias envolvidas. Realmente é um trabalho de bater palma. Boa noite a todos.